É muita opressão! É aviões! O melhor forró do Brasil ao vivo pra você! Dia 6 de dezembro nós vamos estar na vaquejada dos campeões! É clube do vaqueiro? É mais um dia 3 de entretenimentos! Tem camarada de forró no sítio, hein? Ui! Vou abrir a roda que ela vai Vai começar a rebolar Vai, vai! Essa banda é toda boa E tá botando pra quebrar Vou abrir a roda que ela vai Vai começar a rebolar É o Xandinho e a Solanja Que tá botando pra quebrar Vai rebolando até o chão E tá gostoso pra dançar Mas não fique parado, não Quebra, Françax! Ui! É Mônica Eslova A mais gostosa do Brasil Só quero a pisadinha Só quero a pisadinha O avião tá estourado, tá cheio de gatinha Só quero a pisadinha O avião tá estourado, tá cheio de gatinha Só quero a pisadinha Só quero a pisadinha Só quero a pisadinha O avião tá estourado, tá cheio de gatinha E a galera só quer a pisadinha E a galera só quebrando na pisadinha do avião TQS veículos Alô, DB Alô, Sábio, meu amor Meu amigo Valdemir Valdemir Valdemir, Valdemir Valdemir para maticar E ela, a Fódica Eslova A mais gostosa do Brasil A toda cor Vou abrir a roda que ela vai Vai começar a rebolar Vai, vai! Essa banda é toda, toda boa Tá botando pra quebrar, 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 quebrar Não abro a roupa que ela vai Não é Sara rebolar Só Lanja e Xandinho no Brasil Tão botando pra quebrar Vai revolu na terra o chão Tá gostoso pra danar Mas não fique embalado não Miguel, pressão! É gostoso demais Nunca se iluda, meu bem Só quero a pisadinha O avião tá estourado Cheio de gatinha Mas vem pra cá você também A festa é boa e tá tudo bem Mas vem pra cá você também Segue o avião que tá tudo bem Só quero a pisadinha O avião tá estourado Cheio de gatinha Só quero a pisadinha O avião tá estourado Só quero a pisadinha, o avião tá estourado, cheio de gatinha Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha O avião tá estourado, tá cheio de gatinha Eu uso estilo G, minha amiga é Brinche Menis Meu estilo é 5G Eu também uso Menar, Menar Forkels Aviões Aviões